A Diocese de Setúbal esteve em peregrinação no Santuário de Fátima, em jeito de agradecimento à mãe por tudo o que tem feito pela sua igreja. D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, em declarações à Ângelos TV, falou da importância desta peregrinação, que foi a sua primeira após a nomeação de Bispo. Olha, é uma jornada muito interessante, muito bonita, e acho para mim também muito importante. Primeiro porque é uma tradição já na Diocese, fazer isto periodicamente, de três em três anos, portanto é a primeira vez que tu me parte, mas isto já está na mente e no coração das pessoas. Fátima, além disso, não é simplesmente nesta ocasião que vê os setubalenses passarem para cá, porque ao longo do ano muitas peregrinações a pé têm lugar, e algumas com muita gente, de muitas paróquias, que fazem ou por etapas ou tudo seguido durante uma semana e que vêm cá em peregrinação a Fátima. E isto significa, dentro deste percurso de uma igreja local, um ponto muito importante, porque é uma referência de seriedade, que não é simplesmente uma viagem turística, esta gente leva isto muito a sério. E para mim, particularmente, foi muito importante e significativa, porque quando eu cheguei à Diocese, estava chegando, no mesmo dia em que foi ordenado, chegou a imagem peregrina à nossa Diocese, e eu passei a ver a Diocese, with murder by night, porque todas as noites ia a uma procissão. E isso significou para a Diocese um acontecimento marcante, e não só para os cristãos, mas para tantos outros. Na forma que a me envolveu, as entidades oficiais, etc., Maria continua a ser aquela congrega, que chama a igreja, e que lhe dá um cunho também muito especial, foi isso que nós tivemos a realçar. Uma igreja que quer ser acolhedora, uma igreja que quer ser materna, uma igreja que quer acudir às fragilidades, seja para acarinhar a vida que surge, seja para apoiar aqueles que ao longo da vida vão tendo mais dificuldades, seja para depois voltar a acarinhar aqueles que perdem forças na velhice, na doença, etc. Este tem de ser o rosto da igreja. Mais do que uma devoção a Fátima, para mim é muito importante que a igreja preserve, desenvolva e torne sempre visível este rosto materno de Deus. Uma pregrinação que englobou o momento de reflexão sobre a família e Fátima e a forma como a mensagem de Maria nos chega, adiantou o padre Luís Ferreira, da Pastoral Social de Setúbal. Não é a primeira vez que a Diocese vem a Fátima. Três em três anos temos o hábito de vir, a tradição de virmos a Fátima. Este ano com um cunho especial. Até é a primeira vez que o Sr. D. José vem a Fátima em peregrinação, porque ele foi ordenado, como sabemos, há dois anos atrás. Em agradecimento por a imagem peregrina também ter estado lá na Diocese. E porque estamos, estes dois anos, a trabalhar a questão da família. E não se, de facto, não se pode desligar Fátima da família. Uma das coisas que me tem sempre ocorrido é que estas crianças tinham também família. E a irmã Ana falava exatamente nesta experiência que a Jacinta tinha com os pais. Naturalmente, há cem anos atrás, o contexto familiar tinha um contexto diferente, como tem hoje. Diferente, quer o número de filhos, muitas vezes, quer o contexto económico, quer social, quer cultural. Mas Cristo é o mesmo e Nossa Senhora traz uma mensagem que é para cem anos atrás, porque é para agora. Conversão. E se calhar o que os pais faziam aos filhos, de puxar os filhos para a oração, hoje os filhos trazem os pais à igreja, como foi partilhado isso. E nós, na experiência pastoral, vemos muito isso. Pais que se afastaram da igreja, por vários motivos, e que depois querem colocar os filhos na catequese. E os filhos são a forma deles virem. Por exemplo, na minha comunidade cristã, tenho tido uma experiência de carisma de adultos, muito do fruto da catequese e do grupamento de escoteiros. Pais que se afastaram e que voltaram à comunhão da igreja. Depois, a diversidade do painel hoje aqui. Este foi um desafio que o Sr. Dom José tinha feito, de se colocar a oradores, para refletirmos um pouco. Foi cada um na sua temática. Um bocadinho na experiência, obviamente a irmã Ana, no sentido da mensagem de Fátima e na transmissão da mensagem de Fátima aos filhos. Mas achava importante também este contexto, como veio o diácono Fernando Magalhães, como é que a gente pode levar a mensagem de Fátima para o meio do ensino? Não apenas porque somos um colégio católico, temos um colégio católico, mas como cristãos podemos fazê-lo? Depois, naturalmente, o CNE é presente na Chefe Mónica e também a sua história de vida e não poderia deixar de estar presente um casal, naturalmente, a falar sobre a experiência também como casal jovem e nas suas alegrias e nas suas tristezas. Também a professora Assunção Cristas, que também a convidei para estar presente também como testemunho e muito bonito o testemunho dela nas equipas de jovens de Nossa Senhora e equipas de Nossa Senhora atualmente e como é que ela vive também a memória dela da experiência quando era pequena, que ela própria dizia, veio aqui no quarto ano da escolaridade fazer a sua leitura na cabelina das aparições. A irmã Ana Luísa Castro, neste painel de testemunhos, falou-nos da ligação da mensagem de Fátima aos filhos. Eu acho que a mensagem de Fátima toca este tema dos filhos de uma forma muito interessante. Por um lado, pelo testemunho dos pastorinhos e pela relação que têm com os pais. E a beleza dessa relação, porque são crianças, têm uma relação, por isso mesmo, também muito dependente, muito ligada aos pais. Mas depois também vemos como a família é o berço onde se criam todas as condições para eles depois compreenderem como são amados por Deus e como Deus quer o amor deles, como quer o nosso amor. E de facto, a primeira mensagem é esta, é que é no seio das famílias que se pode gerar estas condições, deste amor incondicional e desta abertura à vida espiritual, por onde Deus depois pode entrar. É nas famílias, tem que começar por aí. E então os filhos são sempre também um despertar para esta responsabilidade. Por outro lado, também é, eu acho muito bonito ver o que aconteceu com a Jacinta, não é? Quando ela vai e abraça a mãe e diz Mãe, eu vi Nossa Senhora, porque é toda aquela exultação do coração que, por um lado, também traz um elemento muito novo à família, não é? Muito inesperado e difícil, por um certo modo. Então, é esta também, a abertura da família, é esta novidade que são os filhos. Deixar que os filhos também despertem a própria família para este desafio de rezar mais, como a Jacinta fazia com a mãe. A mãe agora tens que rezar sempre. E a mãe, assim, também fazia depois, começaram a fazer em família. E deixarmos que não só nós, como pais, os pais que queiram impor uma visão do mundo, de uma certa forma de ser aos filhos, mas deixar que os filhos também tragam esta novidade de Deus. Porque trazem sempre, não é? E depois também, eu gosto muito de olhar para a mensagem de Fátima e ver dois momentos muito bonitos, onde Nossa Senhora chama a Lúcia de filha. Que é ali na aparição de junho, onde Nossa Senhora diz E tu, filha, sofres muito. Nossa Senhora está a olhar para a Lúcia e a dizer Estou atenta a ti e estou a ver que estás a sofrer. Então, fala-nos deste amor de Deus, que é assim, e tal como Nossa Senhora nos fala deste amor materno de Deus atento e preocupado com as nossas tristezas, os nossos desânimes e a dizer Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E depois este outro momento, que é na aparição de Pontevedra, em 1925, em que vemos o outro lado. Nossa Senhora a dizer à Lúcia Olha, filha, o meu coração cercado de espinhos, tu ao menos vê-me consolar. Que é este pedido de Deus, que é sempre este mendigo de amor, não é? Este pedido de Deus, e aqui através do coração imaculado de Maria, a que nós também o consolemos, que façamos reparação, que tenhamos a vida centrada em Deus. Então, acho que é um, Fátima, é onde também podemos aprender a ser estes filhos muito amados, que nos tornamos portadores desta novidade de Deus, e também com este desejo de o reparar, de o consolar, de fazer da nossa vida, esta vida para Deus. Assunção Cristas foi outra das oradoras, e em entrevista à Ângelos TV, falou da importância da família, mas também de Fátima. Eu venho a convite de Ocesso de Setúbal, e com muito gosto, em poder, em conjunto com outras pessoas, darmos um bocadinho de testemunho de vida. E, de facto, para mim, a família e a ligação também a Fátima, e as vivências que tenho familiares em ligação a Fátima, são muito importantes, são um alimento para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, e a família traz-nos uma vida rica, mas também cheia de desafios, de complexidades, e se não tivermos forma de ir buscar forças à oração, à comunidade também, a esta comunhão dos cristãos, dos católicos, que nós sentimos aqui em Fátima, e é tão transversal de todas as idades, de todas as proveniências, neste caso da Diocese de Setúbal, de facto é difícil fazermos um caminho, mas como estamos juntos, torna-se mais fácil e é bom. Nos dias de hoje, para si, quais são os principais entraves que levam as famílias a uma vivência cristã mais ativa? Olha, eu não sei, porque gosto mais de olhar para mim, e para a minha vida, e para aqueles que me rodeiam mais proximamente, do que apontar aos outros. a vida é difícil, complexa, as pessoas foram perdendo a sua ligação, muitas vezes, àquilo que são as vivências mais religiosas, mais espirituais, procuram apoios noutros sítios, e isso depois, de facto, faz falta, e quando eu olho à minha volta, eu faço parte desde adolescente do movimento das equipas jovens de Nossa Senhora, depois de casada das equipas, casais de Nossa Senhora, e de facto são âncoras na nossa vida, muito importantes, que também estão, no fundo, alicerçadas na figura de Maria, e por isso Fátima é tão importante, e dão-nos suplementos de força e de energia que são muito importantes. Fátima, o que é que representa para si? É uma grande alegria e uma grande fonte de espiritualidade e de energia para mim, e eu creio que também para todo o país, é uma grande alegria para Portugal podermos ter Fátima. Fátima é, sem dúvida, um centro que nos convoca a todos católicos, mas não só portugueses, a todos do mundo inteiro, aqui nos reunimos, aqui experienciamos uma vivência de uma igreja que é verdadeiramente universal, e a mensagem de Fátima e de Maria é a mensagem do Evangelho, e é muito importante, estamos aqui, sim, na Basílica da Santíssima Trindade, esse também é um sinal muito importante, a mensagem de Fátima é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Cristo, e é o centro das nossas vidas. Esteve 12 e 13 de maio em Fátima, com a presença do Papa Francisco, foi um momento especial? Muito especial, tinha estado já com o Papa João Paulo II, na altura ainda sem filhos, agora tive a graça de poder estar com os meus filhos, com o meu marido, com os meus filhos, com a nossa equipa de Nossa Senhora, com os meus irmãos, com os sobrinhos, e portanto foi também uma grande alegria podermos estar todos juntos aqui em Fátima, a viver o centenário, muito poucos viverão centenários, nós temos essa sorte, essa alegria, foi um momento muito forte, no fundo de comunhão na fé, e uma fé que é universal. O diácono Fernando Magalhães é o diretor do ex-ternado Frei Luís de Sousa, e disse-nos como esta mensagem universal chega à escola. Olha, foi como eu tentei dizer ali, foi, acho que é exatamente como a vida das nossas mães entra nas nossas vidas, e a Nossa Senhora é que é mãe, é exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, entra pela nossa identidade, por aquilo que nós somos, e portanto, a partir do momento em que as nossas mães fazem parte da nossa identidade, da nossa forma de ser, dos nossos sujeitos, das nossas presenças, também numa escola, se queremos ser ao jeito da Mãe Maria, temos que mostrar como ela é, para também depois descobrirem presenças entre a gente e a mãe, não é? E depois em tudo mais, como nós na nossa vida falamos das nossas mães, e das coisas que as nossas mães nos diziam e dizem aos nossos filhos, é fazer exatamente do mesmo jeito com os alunos, é dizer-nos o que é que Maria, a nossa mãe, diz e recomenda e faz, e da mesma maneira como nós nas nossas vidas tantas vezes inspiramos pela nossa mãe e olha, ó mãe, dava-se um jeitão agora que me viesse ajudar e tantas vezes ajuda a tomar conta dos nossos filhos mais pequenos, as mães, as avós, as sogras, não é? Com a mãe, Nossa Senhora, é a mesma coisa, é confiar-lhe todos os dias aqueles meninos e aquelas meninas que fazem parte do nosso colégio, das nossas vidas, e dizer, ó Maria, eles são teus, são teus filhos, portanto, não é por termos de ir aqui ou acolá, é porque eles são teus e, portanto, fica com eles todo o tempo. E depois ouvir, como ouvimos das nossas mães, os melhores conselhos para a vida, não é? Para os nossos dias, é não deixar dos nossos atos de gestão, dos nossos atos de educação, perdermos o horizonte de perceber o que é que Maria nos diz para fazermos naquela hora, naquele momento. E depois temos um coração muito agradecido como Nossa Senhora, sempre um coração muito, 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 muito agradecido. Gonçalo Andrade fez missão e isso é também levar esta mensagem universal. Sim, começando logo pelo início, o nosso projeto chama-se A Mim O Fizeste, não é? Para trazer para o projeto exatamente essa vertente. É, no fundo, correspondermos ao desafio que o Papa Francisco nos lançou, não é? De irmos até às periferias. Há muito para fazer aqui assim, mas há muito mais para fazer também noutros sítios. e como eu partilhei não é com estes projetos que vamos salvar o mundo, mas podemos fazer toda a diferença a quem se cruza no nosso caminho e isso é a parte mais importante. Nós vimos de coração cheio e lá ficam com melhores condições. É engraçado que havia, quando eu vim, quando mostrava as fotografias com as crianças ao colo, houve uma senhora que me dizia assim, olha, aquela criança tinha um sorriso tão lindo, não lhe apetecia trazer aquela menina consigo. E eu, a única resposta que saiu foi, olha, mas eles são precisos todos para fazer aquele país e, portanto, se eu trouxesse aquela fazia-me muito mais falta lá do que se a trouxesse comigo. E é, de facto, uma benção muito grande. Porque foram ajudar a construir uma escola. Conte-nos um bocadinho como é que foi esse projeto. Vamos lá ver, esse projeto surgiu de uma necessidade que as irmãs tinham. Davam apoio a uma aldeia que fica a 60 quilómetros de Nampula, em Corrano, que são duas horas e meia de caminho. Elas, no ano anterior, tinham construído uma capela e a escola estava prestes a desmoronar-se. E, portanto, lançaram-nos o desafio se não queríamos ajudar a fazer a escola. surgiu no meio da prevenção a pé a Fátima. Foi-se uma coisa que se nos atravessou no caminho e, nas paróquias de decisão, decidimos abraçar esse desafio. E, portanto, passado pouco menos de um ano, a escola está construída. É uma escola para 200, então, 284 alunos inscritos este ano. Entretanto, a escola que lá estava ruiu mesmo. Portanto, eles, de facto, hoje, se não fosse esta iniciativa, não tinham escola para aprender e foi, sobretudo, gratificante ver a obra que as irmãs da apresentação têm lá em Nampula. Portanto, o carisma das irmãs é o ensino e é o transformar o mundo e melhorar o mundo através do ensino. E é o que aquele país precisa e, portanto, é a nossa pequena contribuição é a ajuda que podemos dar para que as coisas aconteçam e é muito bom para nós. Nós vimos todos e estamos todos muito satisfeitos. Como eu brincava, vimos agora já com novos desafios de fazer mais uma escola, de fazer apadrinhamentos à distância. Há muitas formas que ainda podemos continuar a ajudar as irmãs, mas é, sobretudo, agora uma responsabilidade que é de dar sequência àquilo que as irmãs precisam que nós façamos. E como eu brincava, agora que as irmãs me apanharam que já têm o meu Facebook, o meu WhatsApp, o meu Messenger, agora eu já não consigo fugir. Agora tenho que arrastar os outros todos comigo senão as irmãs não me vão dar paz. Mónica Lopes, chefe dos escuteiros, diz que Nossa Senhora chegou derrumpante à sua vida para não mais sair. Ah, sim. Veio para ficar, sim. Até hoje venho a Fátima com muito mais regularidade do que sempre vim, não é? E o terço faz parte da minha vida cotidiana e esta ligação a Maria vem mesmo para ficar. Portanto, sempre muito grata por aquela notícia estrondosa. O que é que sentiu que mudou interiormente em si após esse encontro com a Maria? Este encontro é daquelas coisas que nós nunca estamos à espera, não é? Eu já estava à espera daquela carta com aquela notícia que rezava para que fosse ao meu gosto, mas o ter sido no dia 13 de maio, na altura em que Nossa Senhora passava mesmo à frente, não pode deixar indiferente. Ou seja, aquela sensação que nós às vezes temos quando passamos por um mau bocado de achar que estamos sozinhos e que ninguém quer saber de nós, de repente, assim, que ingratidão, não é? Nossa Senhora está mesmo aqui a dizer-te que tem estado contigo, não é? Mesmo aqueles momentos mais de solidão, nunca estiveste só, não é? Foi aquilo que eu percebi e isso mudou muito. Portanto, mesmo hoje em dia, quando as coisas não correm tão bem, eu nunca mais me esqueço da companhia dela, da presença dela, do olhar maternal dela e por isso é para sempre. Isso é para sempre. Ivo e Marina Nascimento fazem parte das equipas de Nossa Senhora e dizem-nos o que Maria mudou nas suas vidas. A partir do momento em que entramos neste movimento, sentimos mais presente Maria como mãe, como aquela que acolhe a nossa família, porque este movimento é um movimento de comunidade, comunidade de casais e Maria está no centro desta partilha, nesta vivência. para nós é sempre especial entregar à mãe, vir à mãe, estar com a mãe, dar-lhe a nossa vida, pôr a vida à disposição para aquilo que a mãe pretende. E a mãe, com a mãe, nós vamos para o pai. A mãe está com o pai, a mãe leva-nos ao pai e a mãe ensina-nos o caminho. A mãe dá-nos o colo, ensina-nos o caminho, elimina-nos. Aqui em Fátima é sempre uma experiência muito forte estar com a mãe em Fátima. Não sei se a Marina poderá dizer... Ao fim de quase tudo dito, com as equipas de Nossa Senhora nós também procuramos muito vir ao encontro aqui, a Fátima, por exemplo, para o próximo fim de semana nós com a nossa equipa de Nossa Senhora vimos fazer um retiro em Fátima, sábado e domingo e sempre entregamos tudo à nossa mãe. para que nos proteja e nos caminhe pelos caminhos mais corretos. Sempre que temos alguma dificuldade também procuramos, nunca ficamos desemparados, por mais que às vezes nós sejamos muito tentados e também sentimos a sua proteção. Milhares de pessoas acompanharam então o Bispo de Setúbal nesta peregrinação ao Santuário de Fátima. Ângelos TV Uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.